O governo trata com urgência um projeto de lei que permite que clubes de futebol possam se tornar empresas. Com a medida, os clubes como a gente conhece hoje vão poder virar sociedades empresárias, como as sociedades anônimas ou limitadas. Isso muda a forma com que as agremiações pagam seus impostos, renegociam dívidas e até o modo como fazem contratações. Mas qual o impacto dessa mudança na prática? As alterações que o governo Bolsonaro quer fazer no futebol brasileiro são o tema do Gazeta Notícias de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 27 de novembro o projeto que permite que times de futebol optem pelo modelo clube-empresa. A mudança não é obrigatória, mas o governo quer oferecer vantagens para estimular os clubes a mudarem seus modelos de gestão. O projeto clube-empresa dá a oportunidade de times refinanciarem suas dívidas, organizarem o caixa e facilitar a busca por novos investimentos. Além de responsabilizar os dirigentes dos clubes por eventuais irregularidades. Ou seja, na prática é um plano para que os clubes possam remanejar suas dívidas e jogá-las mais para frente. Em compensação, passa a pagar impostos e que hoje são isentos, como imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. A expectativa é que já em 2020 os clubes possam migrar para esse modelo de gestão. O relator do projeto de lei é o deputado federal Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro. Apoiado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que inclusive foi quem pediu a urgência para a votação do projeto. O projeto também conta com o amplo apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes. O clube do coração de Rodrigo Maia, o Botafogo, é um dos únicos interessados na mudança. O outro é o Atlético Paranaense. Já os outros clubes têm um pé atrás com a mudança e analisam com cautela uma possível migração. Os clubes endividados serão novas formas de pagamento e parcelamento do débito. Dívidas dos clubes com a União poderão ser antecipadas e pagas em até um ano, com descontos nos juros e multas. Os valores devidos para outras fontes poderão ser parcelados em até cinco anos, mas com descontos nos juros e multas menores. De acordo com o levantamento do Itaú BBA, feito em julho de 2019, o Botafogo é o clube mais endividado do país, com mais de 600 milhões de reais em débitos. Na sequência, aparecem Atlético Mineiro, Vasco, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Outra possibilidade para os clubes que virarem presa é a de pedir recuperação judicial, como está previsto no Código Civil. Nesses casos, os times que entrarem com esse pedido ainda poderão participar de competições nacionais. O projeto altera a Lei Pilei e aproxima o futebol das regras previstas na reforma trabalhista. Uma das mudanças é para os atletas que possuem um salário superior ao dobro do teto previdenciário, ou seja, acima de R$ 11.600. A mudança torna o jogador hiper suficiente. Isso faz com que ele possa receber 80% dos vencimentos via direito de imagem. Atualmente, o limite é de 40%. Nas rescisões de contrato, a compensação mitigada substitui a multa de 100%. Ou seja, a indenização ao jogador ou ao técnico dispensado pode ser paga em parcelas. O projeto de lei ainda aumenta de 5% para 10% o valor pago pelos clubes nas transferências para investimento na formação de base. A tributação no novo formato é o que mais desagrada os clubes de futebol. Atualmente, as equipes não recolhem impostos. Mas para os clubes que virarem presas, a carga tributária será cobrada dentro do programa SimplesFute. Com isso, 5% da receita bruta do ano do clube empresa será usado para saldar o imposto de renda, a CSLL, o COFINS e o PISPASEP. Clubes que possuírem projetos sociais e desenvolverem categorias de base no futebol feminino ainda podem reduzir essa tributação para 4%. Haverá cobrança de impostos em outros recursos que hoje não são cobrados, como patrocínios, propagandas e direito de transmissão. Outra novidade no projeto de lei são as regras de transparência, com divulgação de dados, receitas e balanços na internet. Após a migração, a empresa é responsável por dívidas trabalhistas e tributárias dos clubes, mas podem se desligar de outras obrigações. O clube empresa também poderá ceder a uma outra empresa os direitos de uso e exploração da marca, como símbolos, escudos, mascotes, entre outros. Agora o texto segue para o Senado, onde o ex-jogador e atual senador do Rio de Janeiro, pelo Podemos, Romário, será o relator. Caso seja aprovado, será então sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários e assine a Gazeta do Povo para acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. Até mais!